Na frente do cortejo, o meu beijo, muito forte como aço, meu abraço, são passos de petróleo, A luz negra dos teus olhos, lágrimas negras caem, saem, doem, por entre flores e estrelas, Você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha, é o astroneuta da saudade, Com a boca toda vermelha, lágrimas negras caem, saem, doem, São como pedras de um moinho que mói, rói, mói, e você, baby, vai, vem, Vem, vai, e você, baby, vem, vai, vem, Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento, Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento, Bonso verso, légimas negras cai, sai, dói, Lágrimas negras caem, sai, dói, Amém.